E aí, gente, sempre quis gravar um vídeo sobre esse filme, mas, né, aproveitando agora que ele tá ali numa maior acessibilidade na Netflix, vamos falar do Chave Mesta, que tem um elenco bem recheado. Aí a gente tá falando da Kate Hudson, da Gina Hollands, do John Hurt e do Peter Sarsgaard. Eu achei esse filme, a primeira vez que eu vi, muito bom, foi um plot twist que explodiu a minha cabeça. Depois, claro, como eu já sabia, né, o plot não ficou, nossa, incrível, mas ele até parece que vai ser um filmezinho bem normal, mas, sei lá. Eu acho que todo mundo que assiste pela primeira vez e não sabe do que se trata, leva um susto. Vamos pro plot dele. Caroline aceita trabalhar como enfermeira para um casal de deficientes que vivem em uma estranha mansão em Nova Orleans. Após encontrar um objeto misterioso, ela começa a desvendar o passado sinistro do casal. Então, a gente tem aqui a Caroline, que ela é uma enfermeira, que ela gosta muito de ajudar os necessitados, porque ela tem ali um histórico de não ter conseguido ajudar o pai dela. E aí a gente vê ali ela naquela situação, que ela não sabe se ela começa a acreditar no que tá acontecendo, ou se ela realmente, né, larga tudo, para de ajudar o Ben. Bah, gente, é bem bom esse filme. Assistam. E aí Obrigado.